Bom dia, bem-vindos a mais uma edição de Chequemato. Hoje estamos de regresso ao Conselho de Vila Franca de Xira. Eu passo desde já a apresentar o nosso painel de comentadores para a edição de hoje. O Carlos Patrão do Bloco de Esquerda, o Nuno Embório da CDU, o Jorge Zacarias do Partido Socialista e o David Ferreira do PSD. Tal como tinha de ficar definido no programa anterior, vamos abordar a questão da habitação jovem no Conselho. Mas para já vamos falar sobre outra questão que já foi votada em reunião de Câmara e que tem a ver com um movimento associativo. Já estão definidos os apoios a atribuir por parte do município de Vila Franca de Xira, ao abrigo dos vários programas e também através do orçamento. São 119 associações do Conselho que vão receber um total de 1.107.000 euros, um valor superior ao que foi dado o ano passado. A este respeito, a CDU defendeu a criação de um observatório do movimento associativo e considerou que estes apoios podiam ir mais longe. Já o Bloco de Esquerda também manifestou reservas quanto aos apoios atribuídos, absteve-se nesta questão, nomeadamente naqueles apoios que dizem respeito a serem atribuídos ao Futebol Clube de Alverca. Eu quero, uma vez que vamos abordar esta questão relativa ao Futebol Clube de Alverca, que já foi abordada, nomeadamente, através do caso de patrão em reunião de Câmara, mais do que uma vez, convidei o Presidente do Futebol Clube de Alverca, o Fernando Ojas, a estar-se presente aqui no Cheque Mate. No entanto, de forma formal, o Presidente acabou por não responder até à data ao convite que foi formulado. No entanto, de forma informal, disse que não ia estar presente porque não se revia no contexto do programa e neste tipo de formato para debater alguns dos problemas relacionados com o clube. Fica também essa nota que o Presidente foi convidado para estar presente, até para esclarecer algumas das questões que possam, eventualmente, vir aqui e ser abordadas. Eu vou começar pelo Carlos Patrão para contextualizar esta questão que já foi levantada várias vezes no que diz respeito aos apoios aos clubes, nomeadamente ao Alverca, e também, de uma forma mais abrangente, os apoios ao movimento associativo por parte do município de Vila Franca. Carlos. Bem, então, eu se calhar começava pelo movimento associativo no seu todo. Uma das críticas que o Bloco faz à atribuição destes subsídios é que achamos que continuamos a apostar muito nas infraestruturas. Eu não estou a dizer que se baixe o apoio às infraestruturas, até porque grande parte deste apoio às infraestruturas são obras de conservação e de remodelação, e isso é importante. O que eu acho é que os apoios às atividades propriamente ditas deviam ser, deviam aumentar. Portanto, acho que há aqui, apesar de tudo, um grande desequilíbrio. Ou seja, continuamos a investir muito em infraestruturas e grande parte do problema do Conselho de Vila Franca é um problema, se quiserem, de conteúdos e de atividades e não tanto de infraestruturas. E parece-nos que se devia aumentar os subsídios à exploração. É claro que, a seguir, o Executivo vai nos dizer, não é? Ah, vocês são muito bons a arranjar despesas, mas são muito maus a, digamos, onde é que estão as receitas, não é? E agora aqui é que podemos discutir as prioridades do Conselho e como é que o Conselho gasta dinheiro. E nós, por exemplo, achamos, e já sei que vamos bater aí, não é? Há um clube no Conselho de Vila Franca de Xira que é claramente beneficiado em relação aos outros, que é o Futebol Clube de Alberca. Eu dei-me ao trabalho de fazer um levantamento de os apoios que o Futebol Clube de Alberca recebe relativamente a outros dois clubes, não é? Que são dos mais importantes do Conselho. Portanto, eu fiz uma comparação, em termos de clubes de futebol, entre o Futebol Clube de Alberca, o Puvoense, e o Alhandra Sporting Club. E o Futebol Clube de Alberca, nos últimos quatro anos, recebe anualmente 250 mil euros. E isto é na ordem dos quatro vezes mais do que os outros clubes que acabei de citar. Que também têm um papel relevante no desporto do nosso Conselho. E, portanto, são estas questões que, para mim, são muito pouco transparentes. Eu não percebo porque é que este clube... Quer dizer, eu percebo. Para mim, são as ligações políticas das pessoas que gerem o clube. As ligações políticas, e não, são só locais. É a nível nacional. Estamos a falar de um clube satélite, de talvez o principal clube do país. E, portanto, logo aqui há outro problema de estratégia, que é até que ponto é que deve ser. Eu não tenho nada contra que um clube decida, que os seus associados decidam que vão ser clubes satélite de outra instituição. O que eu acho é que o município não pode apoiar, então, esse clube da mesma maneira que apoiam os outros. Ou não pode apoiar mais do que apoiam os outros. Porque o que nós devemos, de facto, apoiar é aqueles clubes que afirmam a marca do Conselho. Aqueles clubes que têm uma estratégia independente e que não estão ligados a lobbies nacionais, a coisas obscuras. Estamos a falar das escolas, não é? Estamos a falar de muitas coisas. Nós estamos a falar de muitas coisas e não é só das escolas. Por exemplo, no relatório de contas de 2018, no Futebol Clube da Alverca, os capitais próprios diminuíram 3 milhões de euros de 2017 para 2018. Porquê? Porque havia um negócio que vem do tempo quase do Luís Felipe Vieira, em que é um negócio em que se vende o campo pelado. Não se vende, cede-se o campo pelado a uma empresa chamada Turi, eu peço desculpa agora, uma empresa que se chamava, que se chamava, que se chamava, Turi Projeto. Portanto, a Turi Projeto, os terrenos do antigo campo pelado do Alverca são cedidos à Turi Projeto. A Turi Projeto supostamente ia fazer um grande projeto imobiliário com estes terrenos, não é? A Turi Projeto conseguiu, junto da banca, junto do BES, portanto, fazer uma hipoteca com este terreno na ordem dos 20 milhões de euros. Portanto, aí agora percebemos como é que o Pinhos foi à falência com negócios destes, como é que um campo pelado vale 20 milhões de euros. É isso também. E, é claro, a empresa vai à falência e isto passou para os ativos do novo banco. Portanto, faz-te conta, isto está lá, é o tal, são os tais produtos tóxicos que depois estão lá na banca, portanto, eles têm lá um ativo que vale 20 milhões de euros, mas que a gente sabe que não vale 20 milhões de euros, porque conheço o terreno e aquilo não vale 20 milhões de euros. Mas os protagonistas são ex-vereadores da Câmara de Vila Franca, é o atual vice-presidente da Câmara de Vila Franca, são pessoas, atenção, que o antigo presidente do Alverca, o senhor Luís Luís Vieira, que é o ex-presidente do Benfica, era um dos pontas de lança deste banco, do Banco Espírito Santo, e, portanto, isto é tudo de uma nubulosa, e, eu vou-lhe chamar nubulosa para não ter que chamar nomes mais indecorosos, isto é tudo muito nubuloso, e, sinceramente, acho que o município não devia de apoiar as instituições que se põem dentro destas constelações de nubulosidade. Mas há aqui, depois, eu não quero monopolizar com isto, há aqui mais questões de fundo, até de caráter ideológico, que é, até que ponto é que nós, com os dinheiros públicos, temos que subsidiar estas coisas do futebol, ou seja, um clube decidiu que quer ser satélite de um clube grande, que faz grandes negócios com transferências de jogadores, não é? Ok, tudo bem, não temos é que apoiar nada disto, porque nós não temos que, digamos, a troco de subsídios que supostamente são dados à formação, não é? Financiar isto, porque, na realidade, no Alverca, o que está a acontecer é que é a formação que está a subsidiar o futebol profissional. E eu acho que isto é inaceitável, porque o futebol profissional do Alverca, que deu em 2018 um prejuízo na ordem dos 70 mil euros, é depois financiado pelo futebol júnior, pelo futebol juvenil e pelas escolas de futebol. Se calhar que já vamos falar... Ah, que dão todos lucro. E agora, repare, a Câmara apoia, diz a Câmara que o que está a apoiar é a formação. E isto é, sempre que eu faço estas críticas, é me dito isto, não é? Mas, na realidade, quem paga a formação são os papás destes jovens e destas crianças, que depois, os lucros, é para subsidiar o futebol júnior, que, entretanto, foi emitido num assado que o clube não vai controlar. Já vamos voltar a falar, se calhar, antes de passar aos outros intervinimentos, vou perguntar ao David se quer se pronunciar sobre esta matéria. Não sei se podemos referir o facto de... Há tanta coisa, antes de mais, cumprimentar os meus colegas de painel, provavelmente foi a intervenção em que se diz mais barbaridades juntas desde que eu estou neste debate. E são barbaridades porque não são intelectualmente certas, ou seja, para falarmos estas coisas temos que dizer a verdade. Primeiro, isto era uma pergunta sobre o movimento associativo e tornou-se uma pergunta sobre o futebol clube ao ver, que é a gestão do futebol clube ao ver, que essa é uma parte, que também podemos discuti-la. Depois, fala-se de clubes satélite, quando nem sequer fazemos ideia do que é que estamos a dizer, não fazemos ideia do que é que estamos a dizer. E terei todo o gosto em explicar. Acordo-se, patrão, o que é que significa um clube satélite e o que é que significa um clube que tem uma escola geração benfica? São duas coisas diferentes. Terei todo o gosto em explicar, mas, para o bem das pessoas que nos estão a ouvir, acho bem que quando falamos assim à boca cheia destes temas, que tínhamos a certeza do que estamos a dizer. Depois, faz-se uma coisa ainda pior, que é comparar os clubes uns aos outros. Quer dizer assim, o Alverca, por comparação com o Alhandra, e por comparação com o Puevense, recebeu mais X, comparativamente a essas associações. Das duas, uma. Ou o problema é o valor que o Alverca recebe, ou o problema é aquilo que os outros recebem, que não recebem o suficiente para fazer aquilo a que se propõe e a Câmara tem aqui um papel importante. Também é normal que um clube, que não é só futebol, do tamanho do Futebol Clube da Alverca, ou do tamanho da União Esportiva Vila-Franquense, tenha, por aderência, mais verbas, porque tem mais praticantes. Seja no futebol, seja no hockey, seja no handball, seja no futsal, seja no que for. Não é comparável o tamanho, adaptadores. Quanto mais não seja no número de praticantes do Futebol Clube da Alverca, que o Alhandra é o Sporting Clube. Quer que queremos, quer que não queiramos. Isto é uma realidade. Depois, de repente, estamos a falar do movimento associativo, do valor que o Alverca recebe, mas já estamos a falar dos terrenos do Pueblado. Estamos a falar do movimento associativo e do valor que o Alverca recebe, mas a formação já financia o Futebol Sénior. Não sei com que informação do relatório de contas é que o Carlos Patrão viu para poder dizer uma coisa destas. Eu, felizmente ou infelizmente, fiz parte da direcção de um clube e eu que fazia parte da direcção, isso não é assim tão simples de dizer. Nem é tão líquido que isso aconteça com essa velocidade toda. Portanto, eu gostava depois de ter a oportunidade de dar a minha visão sobre este assunto, mas relativamente àquilo que o Carlos Patrão disse, é um conjunto de inverdades que podem ter alguma substância naquilo que estamos a querer passar, mas que não deixam de ser isso. Inverdades que não fazem sentido nenhum e que só servem para confundir as pessoas. Vamos também ouvir a opinião do Nuno Livário, relativamente, em particular, a esta questão do apoio aos clubes, de uma forma mais geral. que vem do movimento associativo, a ver que você devia ser criado um observatório do movimento associativo. Em que é que consiste este observatório e que tipo de questões pode ou não resolver e se pode dar uma visão diferente, por exemplo, relativamente aos apoios aos clubes do Conselho? Antes de mais, boa tarde a todos os presentes. Cumprimentar também os meus colegas de painel. Nós temos mesmo muito respeito pelo trabalho que é feito pelo movimento associativo. E muito respeito porque estamos a falar de pessoas, algumas delas dirigentes, outras simples voluntários, outros há que são simples apoiantes ou adeptos, que constroem, desde o 25 de Abril, no Conselho de Vila Franca de Xira, um projeto coletivo de democratização das condições de acesso à cultura, ao desporto, por aí e diante. Tarefas estas, muitas das vezes, que cabem à Administração Central e até à própria Câmara Municipal. Do ponto de vista dos apoios financeiros, a Câmara Municipal, registrando um apoio financeiro que consideramos significativo, quando analisamos, no âmbito do conjunto, da estrutura do orçamento da Câmara Municipal, estamos a falar de pouco mais de 2%. ou seja, na nossa opinião, não valerá a pena fazer aqui uma grande discussão sobre se o valor chega ou não chega, porque esta demonstração é inequívoca. Estamos a falar entre 2% a 3% do orçamento da Câmara Municipal para construir cultura, favorecer e estimular práticas desportivas. ao mesmo tempo, temos vindo a fazer uma proposta no sentido de haver uma revisão da Carta dos Equipamentos Coletivos. Porquê? Porque, sendo de verdade que hoje o Conselho de Vila Franca de Xira já dispõe de infraestruturas coletivas que permitem, de uma forma regular e descentralizada, efetuar esses mesmos eventos, freguesias há onde esses equipamentos ainda não existem. Por exemplo, a piscina em Via Longa ou num auditório ou com características para receber eventos culturais no Forte da Casa ou na Castanheira do Ribatejo. E, portanto, daí nós centrarmos a discussão numa base primeira que é a da participação. Ou seja, nós precisamos de voltar a ter no Conselho de Vila Franca de Xira chame-se-lhe um observatório ou um Conselho Municipal mas um sítio onde, concretamente, os nossos dirigentes associativos possam discutir em tempo real as políticas autárquicas e colocar outras questões. Mas já há várias freguesias também têm as reuniões do movimento associativo. E fazem muito bem tê-las. Designadamente, essa é uma orientação. Há uma orientação e uma prática constante nas freguesias que são geridas pela CDU na construção das festas populares, na construção dos eventos do 25 de Abril e, portanto, essa, de facto, tem sido uma crítica que nós temos feito à Câmara Municipal. Relativamente a essa questão do desporto. Portanto, vários clubes, isto agora falando de uma forma mais abrangente, não particularizando o futebol clube de Albuquerque, nós sabemos, e essas questões têm sido a ser faladas em reunião que houve, por parte dos clubes do Conselho, um tipo de gestão que acabou por dificultar a vida quer dos dirigentes, quer pondo em causa da sustentabilidade dos próprios clubes e, enfim, muitos clubes vão resistindo através dos subsídios e vão... Oh, Marta, vamos ser... Vamos ao... Eu já percebi onde é que quero chegar. Penso ter percebido. A questão de fundo é esta. Nós, CDU, temos o entendimento que, não obstante, o trabalho que foi feito de revisão dos critérios de apoio ao movimento associativo podia ter sido mais longe. Mais longe em vários aspectos. Em primeiro lugar, porque constatámos, por exemplo, que nessa revisão dos critérios não houve participação efetiva com contributos líquidos de parte do movimento associativo e o relatório dessa discussão pública é exemplificativo disso mesmo. Ou seja, não houve nenhum ou qualquer tipo de participação. Não obstante ter havido debate, apresentação ou confluência de algumas ideias nas sessões temáticas que foram realizadas, mas nós achamos que nunca haverão critérios justos para atribuição de apoios financeiros. E, por isso mesmo, achamos que é preciso continuar a trabalhar nesse sentido. Mas há aqui uma questão de fundo. Nós não podemos olhar para os parceiros do movimento associativo com desconfiança. E por isso é que nós defendemos que deve ser estabelecido no mais curto espaço de tempo contratos de programa. Contratos de programa para as diferentes áreas, para as diferentes modalidades, para a transparência dos dinheiros públicos e, acima de tudo, para conseguirmos aquilo que não temos ainda no Conselho de Vila Franca de Xira, que é uma política de eventos descentralizada da pova de Santiria à Castanheira do Ribatejo, de acordo com as necessidades e especificidades das populações. Porque aquilo que se consome de cultura na cidade de Vila Franca de Xira pode não ser e, no caso concreto, não é aquelas que são as principais expectativas culturais da população da pova de Santiria. Portanto, há aqui diferenças que não as podemos ver como necessariamente antagónicas ou em oposição umas às outras, mas, como temos um Conselho tão grande mas, simultaneamente, tão rico, temos que dar as mãos ao movimento associativo e apoiá-lo nesta sua desminilidade. Se tivermos tempo ainda vamos à povo para já. Jorge Zacarias relativamente ao que foi aqui tratado do Partido Socialista enfim, por parte da Câmara Municipal como é que é fazer a gestão da atribuição destes apoios e, no que diz respeito ao desporto e ao futebol clube de Alverca como é que se justifica a atribuição destes valores do Carlos Patrão referiu que o Alverca recebe quatro vezes mais do que o povoense e do que o eleitor de Sporting Clube o que é que está aqui em causa para esclarecer também? Bem, primeiro lugar bom dia a todos os colegas de painel e bom dia a todo auditório da Rádio Íris dizer portanto que o que é importante salvaguardar nesta discussão é que mais uma vez e mais um ano a Câmara Municipal portanto gerida pelo Partido Socialista reforçou o apoio ao movimento associativo e não estamos aqui a falar do movimento associativo de forma geral vamos falar do movimento associativo caráter cultural social desportivo recreativo porque temos uma outra componente do movimento associativo muito importante com o qual a Câmara também investe fortemente todos os anos perto do milhão de euros que é os bombeiros da área da proteção civil portanto ou seja a Câmara Municipal atribui portanto um valor do seu orçamento significativo diretamente ao movimento associativo depois há um aspecto que me parece importante é que os apoios ao movimento associativo não se esgotam na parte financeira há todo um conjunto tipo panopla de situações que acontecem portanto as taxas mais baixas dos pavilhões uma equipa de formação paga portanto 5 euros e 60 5 euros e 30 não tínhamos números presentes agora mas anda à volta disto para utilizar portanto um pavilhão um pavilhão portanto numa competição a utilização dos veículos das viaturas municipais portanto um conjunto de apoios que direto ou indiretamente são atribuídos ao movimento associativo podemos falar também dos 400 mil euros 450 mil euros do orçamento participativo para as entidades que também é uma verba que concorre para o orçamento das associações no fundo temos aqui um conjunto vasto de formas de apoiar o movimento associativo no Conselho esta é a primeira questão a segunda questão permita-me portanto que corrigir não é propriamente corrigir mas precisar portanto uma questão que o Carlos Patrocco aqui colocou que é o PAMA está muito virado para o apoio às infraestruturas não é verdade o PAMA tem uma componente importante no apoio às infraestruturas foi este ano foi atribuído à volta 300 mil euros no apoio às infraestruturas mas o que o PAMA apoia é as atividades é as bandas filarmónicas é portanto os atletas que participam nos diferentes campeonatos do triatlo da ginástica da natação do futebol portanto são as atividades a prática da atividade em si portanto ou seja o apoio direto à remodelação à mantenção à conservação dos equipamentos foi este ano 2019 314 mil euros é óbvio que um dos critérios que existe para atribuir este apoio à atividade tem que ser as infraestruturas onde são praticadas as atividades tem que haver aqui um pressuposto de mas não é por isso é pelo número de atletas que existem e pela atividade que se envolvem que é atribuído os diferentes os critérios têm a ver com o número de atletas e das atividades que no caso do Alverca tem a ver com isso em relação ao Alverca trataremos estamos a falar do geral o Alverca é uma coletividade como outra qualquer do Conselho da Franca de Cheira eu gostaria de tratar esta questão do evento associativo sem estados de alma com tranquilidade e que nós pudéssemos aqui ter uma visão muito clara daquilo que é e respeitar também aquilo que é o esforço de centenas de milhares de dirigentes e aqui estou completamente de acordo com aquilo que o Nuno Libar acabou de dizer de milhares de dirigentes que no Conselho dão o melhor de si em torno das populações em torno da prática desportiva de dezenas de milhares de atletas que praticam as mais diferentes atividades e aqui englobo neste atleta dos escutantes dos corais dos obesteatros das bandas filóricas no fundo toda esta gente que participa e que faz cultura e desporto no Conselho o que se passa em relação às questões de uma forma gerais tratadas de uma forma mais transversal tem a ver com isto com estas questões que aqui gostaria de colocar não há aqui nenhuma questão ideológica não vale a pena nós trazermos aqui um princípio ideológico para isto mas porque teremos todos de acordo que há um movimento associativo riquíssimo no Conselho que é diversificado e que tem diferentes componentes depois em relação às questões que o Nuno Libar também trouxe para cima da mesa que tem a ver com esta questão do observatório da comissão municipal eu não sei se isto é fundamental para que haja comunicação entre a Câmara Municipal e as associações e a prova disso foi que participaram dezenas largas dezenas de associações no processo de revisão do PAMA este ano que de facto depois essa participação e foi aqui reconhecida pelo representante da CDU depois não se revelou na participação escrita mas na participação oral nas diferentes reuniões temáticas que existiram em diferentes freguesias houve de facto uma forte participação do movimento associativo nessa relação a Câmara Municipal já faz contratos de programa a Câmara Municipal já faz contratos de programa na área desportiva e na área cultural o Instituto Estética e o Cegada tem contratos de programa na área cultural e desde agora não vou precisar mas desde há uns anos a esta parte que eles já são obriga na área do desporto todas as atividades que sejam apoiadas na área do desporto sejam acompanhadas de um contrato de programa desportivo até por isso os protocolos das associações que vão com caráter desportivo são diferentes dos protocolos das associações de caráter cultural em relação à questão do Alverca o Alverca tem aqui duas componentes há dois clubes digamos assim há dois clubes no concelho que têm uma componente diversificada em relação ao resto dos outros clubes que é o DV e o Futebol do Alverca através daquilo que são as sociedades anónimas desportivas fico claro desde já a Câmara Municipal não dá um testão para aquilo que são as margens de apoio das sociedades anónimas desportivas e depois são estes dois clubes que têm esta realidade mas mesmo assim diferenciada enquanto o DV todo o futebol está debaixo da asa das campanhas da expressão debaixo da asa da SAD em relação ao Futebol do Alverca a única coisa que está portanto é a equipa sénior todo o resto não faz parte da SAD é Futebol do Alverca depois temos aqui uma outra realidade que já é comum a mais clubes que tem o Castanheira que tem portanto o Alverca e julgo não sei se o Provence ainda tem não vou precisar agora não sei se o Provence ainda tem ou não que são que eram que teve em terminar a altura o contrato com o Sporting portanto em termos da Academia de Futebol não sei se não sei se estava para terminar não sei se terminou nem se não não faço ideia bonitíssimo por isso não tenho essa informação precisa mas o Juiz Duda Castanheira e o Futebol do Alverca tem uma realidade que é um conjunto de jovens que são abrangidos pelas escolas de futebol do Benfica onde também não há apoio do PAMA para estas escolas de futebol ou seja eu diria que em relação ao Futebol do Alverca o que é apoiado na área do futebol são 200 atletas são todos os sub-11 que vão precisar são todos os atletas que são abaixo dos 12 anos pronto ou seja tudo aquilo que é apoiado no Futebol do Alverca é o que não está na Escola de Futebol do Benfica e o que não está na SAD agora o Alverca é dos clubes mais ecléticos do Conselho e isso é uma coisa que nós não podemos de facto negar tem o tiro com arco tem as ginásticas tinha a nadação que entretanto terminou mas tem o hóquei patins diversas diversas portanto inúmeras equipas de hóquei patins tem a patinagem artística tem aqui uma panopla de atividades que é natural que venham a ser valorizadas em sede eu não conheço eu não conheço os números que o Carlos Patrón e acredito portanto que os números não tem isso está em causa que aqui foram colocados em cima da mesa pelo Carlos Patrón não ganha a precisão dos números é acedível são estes 250 mil euros pois não faço ideia portanto eu julgo que está aí sem misturar mas também apoio para obras de manutenção os apoios todos são os apoios todos ou seja ok temos que diferenciar e nos outros clubes também pronto tudo bem vamos entretanto avançar sobre esta matéria até para depois irmos a outro tema antes de passar ao Carlos novamente eu creio com o devido respeito nós estamos a centrar a discussão num assunto lança lá saber porque é que é muito caro ao Bloco de Esquerda e portanto não vou fazer juízos de opinião sobre as afirmações do Bloco de Esquerda em relação ao futebol com o da alverca aliás posso dizer-lhe que se não tivéssemos a garantia de que este clube ribatejano representa aquilo que há de mais de concreto e genuíno do ponto de vista do desporto popular não teríamos tomado a decisão que tomámos de votar de uma forma positiva os apoios que têm sido colocados à consideração dos vereadores da Câmara Municipal seria interessante o Bloco de Esquerda de uma vez por todas explicar porque é que há esta divergência penso que não será correto misturar questões de natureza pessoal com responsabilidades institucionais e esta é uma matéria que queria que ficasse muito clara aqui do ponto de vista da nossa discussão portanto não vamos alimentar esse tipo de polémicas até porque algumas delas colidem com a realidade nós temos no movimento associativo onde se inclui o futebol pelo da alverca um conjunto vasto de iniciativas para a prática do desporto que se não existirem não são feitas por mais ninguém eu vou repetir se não forem feitas e executadas por estes clubes porque cumprem uma função social e um projeto de utilidade pública não há prática desportiva relevante em muitas das nossas comunidades locais e portanto creio que deve haver também por essa mesma razão algum respeito e consideração pelo trabalho que é feito pelos voluntários pelos dirigentes não confundido aquilo que não pode ser confundido os projetos profissionais do futebol são coisa diferente daquilo que é o objeto da avaliação e da verificação dos apoios públicos prestados para esta Câmara Municipal respeitando que há aqui opiniões diferentes será errado fazermos do PAMA e do projeto de desenvolvimento esportivo e cultural do Conselho de Vila Franca de Xira um conflito que vá-se lá saber porquê existe entre alguns representantes do Bloco de Esquerda e um clube que é reconhecido e valorizado por todos nós Há aqui algum conflito pessoal e o Bloco de Esquerda está um pouco isolado no que diz respeito à opinião sobre esta matéria e sobre estes apoios? É sim cada um falará por si o Bloco de Esquerda não pode com aquilo que o Bloco de Esquerda não pode compactuar é que haja no Conselho digamos clubes de primeira e clubes de segunda que é aqui claramente o caso aquilo falam muito que o Alverca é muito bom tem muitas modalidades e tem muitos atletas onde é que isso está escrito eu andei à procura e pedi toda a documentação sobre isso e a única coisa que mandaram foi um relatório de contas eu acho que aquilo é tudo muito pouco transparente portanto eu quero saber de facto quantas modalidades tem e quantos atletas é que estão a praticar e isso é em relação a todos os que foram apoiados que é para poder de facto comparar isso é porque eu não tenho esses elementos não tão patentes sem lado nenhum e deviam estar porque o município tem um portal do movimento associativo e isso não consta lá portanto primeiro há esta questão objetiva eu objetivamente o que eu sei objetivamente é que estão ligados ou estiveram ligados aos corpos sociais deste clube pessoas têm hoje altos cargos dentro da Câmara de Vila Franca e portanto isto torna tudo muito pouco de facto muito pouco objetivos e portanto nós queremos de facto objetividade e queremos perceber se de facto o futebol do Alvergta tem quatro vezes mais praticantes de desporto que os outros clubes que eu referi que é para se justificar porque é que se investe anualmente quatro vezes mais neste clube em relação aos outros estamos a falar de quatro vezes mais não é um vírula duas vezes mais ou um vírula três vezes mais mas eu gostava aqui de portanto o que há aqui é que nós não nos vamos calar sobre isto as questões de natureza pessoal a mim não me aquecem nem me arrefecem é verdade toda a gente sabe que o atual vice-presidente da Câmara de Vila Franca quando era presidente do Futebol Clube Alberto ou presidente de Junto não sei exatamente qual era o cargo processou a direção de uma outra associação a pedido de não sei quem do qual eu fazia parte mas já pelos mesmos pelos mesmos tipos de problemas pela mesma promiscuidade entre clubes de futebol políticos e empresários porque o que estava em causa desse processo já foi que o Futebol Clube de Alvéria queria fazer uma bomba de gasolina nos terrenos que lhe foram dados para fazer um centro de estágio de futebol e essa bomba de gasolina era em frente a uma escola e depois houve um comunicado dessa associação do qual eu hoje não fazia parte a dizer que o Futebol Clube de Alvéria em conluio com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira prejudicou a população da Alvéria e depois levei com um processo em cima da direção do Futebol Clube de Alvéria processo esse pago pela Federação Portuguesa de Futebol ou seja ainda fomos nós todos pagámos este despautério quando aquilo não tinha pés nem cabeça aquilo era uma questão de ganância e de andarem todos a fazer negócios com aquilo que é público e isso nós não nos vamos calar podem chamar bárbaro podem chamar aquilo que fizerem mas nós não nos vamos eu não me vou calar para já não gostei desta história da barbaridade e isto começa logo mal porque ali o chefe daquele senhor é que costuma fazer esse tipo de intervenções quando está lá na Assembleia Municipal faz esse tipo de intervenções mas eu aqui não vim chamar nomes a ninguém eu dei números números esses que constam do relatório de contas e que constam dos documentos que são disponibilizados pela Câmara e portanto se alguém veio para aqui e não fez o trabalho de casa eu não tenho culpa nenhuma disso mas o que eu aconselho é que vá pedir essa informação em vez de vir para aqui chamar a dizer que é bárbaro e que vem para aqui contar mentiras mas eu gostava ó Marta vai ter que me dar oportunidade vai ter que me dar oportunidade vai ter que me dar oportunidade tem que levar isto até ao fim tem que levar isto até ao fim não podes é monopolizar o debate não é monopolizar o debate não estou a monopolizar o debate alguém já monopolizou o debate quando vem dizer que eu vim para aqui dizer inverdades e que vim para aqui dizer barbaridade mas não é preciso reagir dessa maneira desculpa é preciso porque desculpa lá quem começou com as barbaridades aqui não fui eu agora vou ter que me ouvir vamos centralizar então a questão para terminarmos até porque ainda temos mais um tema para tratar Carlos muito rapidamente o que é que ainda falta dizer sobre esta matéria eu queria dizer mais duas ou três coisas não vou alongar muito mais sobre isso tenho aqui mais dados mas gostaria de dizer sobre a questão do clube satélite epá se não é ser um clube satélite ter lá as escolas do Benfica a nova SAD ser ter na direcção três destacadíssimos ex-atletas do Benfica pronto não é um clube satélite formalmente se calhar não é e dizerem que o dinheiro público não está a subsidiar isto ai não está então estes campos os campos dos centros de formação não são utilizados pela SAD não claro que são não não são as escolas não utilizam não utilizam os campos dos centros de formação as escolas do Benfica mas as escolas do Benfica não se não já sabem bom vamos e agora querem saber já agora não este dado eu tenho que dar porque já me tiraram já me tiraram à cara de que o Alverca cobrava ao Benfica estes valores e eu dei-me ao trabalho de tentar perceber isso e de facto no relatório do Alverca não está lá a dizer explicitamente quanto é que lhe rende o facto de ceder as suas instalações a escolas de uma SAD que não é do concelho e o que tem lá é a incidência de instalações temos 2.500 euros mais 8.642 euros portanto 11.142 euros isto corresponde a mais ou menos 929 euros por mês portanto isto é ridículo portanto de facto o município de Vila Franca anda a subsidiar isto tudo anda a subsidiar a SAD e anda a subsidiar a SAD de outro grande clube que o utiliza neste caso o futebol pelo Alverca é como uma espécie de barriga de alverca agora isto é factual eu não estou aqui me inventar nada nem estou a dizer barbaridade ficou então assente também a posição do bloco de esquerda eu penso que podemos avançar não foi colocada uma questão de confusão entre os cargos que algumas pessoas desempenham na Câmara Municipal e desempenharam no passado no clube no futebol do Alverca eu tenho que dizer alguma coisa porque não é de facto uma situação que possa ser passada a pente-fim digamos assim ou para ser passada em passão sem me ser qualquer comentário o que está aqui de facto em causa como disse o Nuno Libório são questões que incomodam e são legítimos que incomodam o representante do bloco de esquerda ele já explicou aqui isso aí faço justo ao facto de ter explicado e ter assumido o problema que teve no passado com o Alverca onde legitimamente os tribunais decidiram julgaram e perdeu a ação ou seja não podemos estar aqui a baralhar aquilo que é perdeu a ação o Alverca já agora não perdeu a ação ou tiveram que pagar multas foram condenados e não foi o Alverca que lhe aconteceu isso agora não vale a pena estarmos aqui a confundir atos de alguém que na defesa do clube agiu de forma correta com atos que também alguém na defesa de uma associação que existia na altura achou que estava a agir de forma correta eu acho que nós vivemos em democracia para que cada um de nós possa assumir o papel que assume e que quer assumir na sociedade e os dirigentes do Alverca à altura assumiram um papel que foi o papel legitimado pelos seus associados e na altura a direcção não sei se foi do Cheiro de Adinha ou da Adap não me recordo já qual era na altura assumiu o papel que achou que devia assumir e travou a luta que devia ter travado agora há aqui um aspecto que é importante é que não se confunda em momento algum aquilo que foi as funções que se desempenham em determinados cargos e as funções que se desempenham em outras situações porque não está aqui nada em causa a atribuição dos subsídios do PAMA são completamente transparentes assim como foi a ação o tal vice-presidente da Câmara enquanto dirigente do Alverca completamente transparente é isso que gostaria de deixar claro vamos entretanto David o que estava se for muito relevante não é só é só relevante porque há aqui um conjunto eu não lhe vou chamar barbaridades porque as pessoas são sensíveis e ficam melindradas com isso vou lhe chamar outra coisa qualquer vou lhe chamar em verdades e terei todo o gosto em discutir não neste debate num debate subsequente a este caso o representante do Bloco de Esquerda faça questão de voltarmos a discutir este tema e eu voltarei a estar tão preparado na altura como estou hoje porque de certeza que estou muito mais à vontade para falar sobre o modelo de gestão dos clubes do concelho do que o Carlos Patrão ainda assim dizer duas coisas primeiro que fico contente que o representante do Bloco de Esquerda diga que afinal se se provar que existe quatro vezes mais praticantes no Alverca e no União Desportiva do que nos outros que afinal faz sentido dar quatro vezes o valor fico contente e que fique aqui ainda bem que estamos a ser gravados que fica aqui claro que se isso se verificar então faz sentido o valor que estamos a dar aos clubes e depois mais uma vez os saltos quânticos que se fazem entre SADs escolas de futebol de gerações Benfica ou Sporting ou o que for SADs de outros clubes dirigentes parece um bocadinho que estamos a querer montar uma cavala à volta de uma coisa que mais não serve do que mais uma vez entre as crianças que vão e eu não vou falar sobre a escola de geração Benfica e o futebol profissional que vão de crianças desde os 12 anos até os 19 mais não serve do que ter um conjunto de praticantes e no caso do Alverca se não estão em erro e corrijam-me se estiver enganado são nove equipas que não estão nem dentro de uma coisa nem dentro de outra no futebol cada equipa dessas com 25 praticantes ou mais deixarei as contas para quem é prodigendados deste painel praticarem futebol diariamente em instalações com qualidade porém praticar essa modalidade nos seus campeonatos e serem competitivos mais serem tão competitivos que pela primeira vez na história do nosso concelho temos duas equipas a disputar a primeira divisão do campeonato nacional de sub-19 isso nunca aconteceu antes na história do concelho de Vila Franca de Xira e chegamos a este momento a atacar os clubes que de alguma maneira com os erros que toda a gente cometeu quem passou nas direcções desses clubes passou por esses erros que de alguma maneira conseguiram trazer hoje a excelência desportiva para o concelho de Vila Franca de Xira e nós a primeira coisa que fazemos quando chegamos a este debate é chocar de frente contra as pessoas que mal ou bem com os erros que cometeram no ano passado conseguiram trazer isto para o concelho de Vila Franca de Xira Bom, vamos mesmo ter que avançar para avançar de tema que já tinha ficado definido e afinal vamos ter tanto tempo se calhar como o tempo merecia mas eu vou começar pelo Nuno Libório e que me faça uma análise relativamente à habitação jovem no concelho de Vila Franca de Xira foram aqui levantados alguns problemas de habitação jovem que era para ter seguido para a frente casas que estariam disponíveis para esta finalidade mas tal não veio a acontecer o que deu-luno que fizesse uma análise e qual o ponto de vista da CDU relativamente a esta matéria casas para jovens promovidas por quem? não temos conhecimento de absolutamente nada nem sequer da existência de um qualquer instrumento que vá nesse sentido provavelmente o que a Marta queria referir-se é àquele conjunto de panfletos e de cartazes que ali à beira das eleições aqui o Partido Socialista decidiu afixar no âmbito de divulgação de obras cofinanciadas mas infelizmente que ainda não passaram sequer na fase de projeto de execução em todo o caso estávamos a falar de duas áreas de habitação duas pequenas vivendas portanto este é o grande projeto de habitação jovem do Partido Socialista sabe que nós temos que começar a fazer quase tudo de novo isto porque nós tivemos no Conselho Vila Franca de Xira um projeto absolutamente pioneiro que é reconhecido em termos nacionais em primeiro lugar de reconversão e de legalização de áreas urbanas desejantes ilegal e por outro lado também fomos pioneiros e empreendedores no comprometimento com cooperativas de habitação social para habitação a custos controlados e porque é que precisamos de recuperar algum deste trabalho porque em primeiro lugar e neste momento estando a Câmara Municipal também sob proposta da CDU em processo de revisão do Plano Diretor Municipal nós precisamos de dotar o município de outro tipo de instrumentos que possibilitam exatamente isso que é a condição de poder viver trabalhar no mesmo Conselho e daí nós acharmos que para além de reavaliarmos os instrumentos que estão neste momento ao serviço da Câmara Municipal no âmbito da reabilitação urbana precisamos como pão para a boca de criar uma Carta Municipal de Habitação o que é isto de uma Carta Municipal de Habitação é a criação de um instrumento que por um lado faz o levantamento das situações de carência habitacional e por outro lado olha para os solos expectantes e projeta cenários de desenvolvimento habitacional não podemos continuar a assistir aquilo a que estamos vindo a assistir nos últimos 20 anos que é em função ou da expectativa ou da ganância dos produtores imobiliários especular solos por exemplo muito recentemente nós solicitado pela CDU foi levantada a questão dos impactos que serão terríveis no ordenamento do território quando se construir a urbanização Vila Rio na Pova de Santiria mas já há muito se disse sobre esta matéria mas pouco se a defiança do ponto de vista de que aquela urbanização que hoje é um direito adquirido por parte do promotor terá todas as condições de habitabilidade e de urbanidade que sirva a necessidade de compatibilizarmos os valores ambientais que estão em presença e mais de 1200 veículos e mais de 1200 pessoas para uma área já de si saturada sem equipamentos culturais sem estruturas de habitação perdão de educação ou estrutura de acessibilidades ou por exemplo trevarmos como por exemplo o Bloco de Esquerda não quis acompanhar-nos nessa iniciativa o processo especulativo que está à volta dos terrenos da Marinha nós estamos muito preocupados com o que pode vir a acontecer na Marinha nós ficámos do ponto de vista político como sendo a única força política que se opôs que nos termos de revisão do plano de diretor municipal fosse feita a abertura da edificabilidade para aquilo que o Partido Socialista e o PSD querem avançar nada nos move contra o aumento de novas áreas de habitação mas nós precisamos de perceber para que é que queremos esta habitação e no nosso entendimento com uma carta municipal de habitação definiremos outro tipo de regras de forma que a habitação que tenha que ser construída no Conselho de Vila Franca de Xira tenha um custo acessível por um lado e por outro lado se adequo às efetivas necessidades das nossas populações daí também ficarmos sem resposta quando muito recentemente colocámos à Câmara Municipal e quando digo colocámos à Câmara Municipal são os partidos que gerem a Câmara o PS e o PSD uma pergunta muito simples à qual ainda não tivemos resposta que é neste momento quantas urbanizações estão em vigor ou melhor com o Alvará em vigor e isto representa quantos fogos pelas contas que já fizemos nós estamos a falar de alguns milhares de fogos licenciados e temos sérias dúvidas que haja necessidades habitacionais para estes milhares de fogos licenciados e por outro lado ao mesmo tempo assistimos à destruição e desaparecimento de atividades económicas muitas delas altamente imprescindíveis para o fulgor e capacitação de um concelho como aquele que foi o de Vila Franca de Xira que efetivamente noutros tempos nos tempos da gestão da CDU era um motor de desenvolvimento económico no concelho de Vila Franca de Xira Vamos avançar David aqui no Manchete Mais para isto várias vezes esta questão da habitação jovem e enfim os problemas que subsistem à volta do encontrar casa de encontrar uma renda acessível de encontrar uma habitação às camadas mais jovens do concelho de Vila Franca de Xira que nada não sei o que fazes Eu acho que isto se divide aqui em duas coisas primeiro e vem na sequência daquilo que tenho vindo a defender que é que a questão de efetivamente os imóveis que a Câmara assume que são para habitação jovem ou que foram adquiridos para como contrapartida de outra coisa neste caso para os terrenos do novo hospital foram adquiridos com o argumento de que seriam para habitações de rendas a custos controlados o que é que aconteceu até aqui esta é a primeira dir-me-á eventualmente o Jorge que um dos imóveis que é o da Almirante Candida dos Reis e da Pedro Vítor terá como é que compartilhar estarão à espera de uma resposta de alguma questão dos fundos compartilhar eventualmente a minha pergunta é porque é que até à data de hoje nada foi feito ou nenhum esclarecimento foi dado mas eu acho que a habitação jovem é muito mais do que isto a habitação jovem é esta análise que o Nuno faz e bem da carta municipal de habitação não sei se chamaremos se lhe chamaremos carta municipal de habitação se lhe chamaremos outra coisa qualquer que nos permite avaliar onde é que há ou não a necessidade e carências habitacionais e depois o que é que nós podemos fazer para reverter essa carência habitacional uma delas mais uma vez voltando àquilo que tenho vindo a defender é a reabilitação dos centros históricos por via de reabilitação urbana dos prédios que já existem e alguns deles devolutos qual é que é a contrapartida disto? a câmara municipal tem que estar disponível para que quando jovem ou menos jovem mas neste caso estamos a falar de habitação jovem quando acontece esta vontade por parte de novos proprietários de fazerem esta reabilitação para das duas uma aliás acontecer duas coisas acelerar ao máximo o processo administrativo que está por trás da obtenção das licenças de habitação para que os jovens não tenham a necessidade de ir comprar no concelho adjacente porque estão seis meses à espera de uma licença e depois de mesmo naquilo que são as eu vou dizer exigências arquitetónicas que muitas vezes são colocadas tenham a noção de que isso pode ou não significar que as pessoas não estão disponíveis para fazer aquela reabilitação e vão à procura de outra coisa portanto aqui duas coisas um o que é que a câmara está a pensar fazer e nós podemos e devemos contribuir para esta discussão o que é que a câmara está a pensar fazer com aquilo que são os seus imóveis e que foram comunicados como sendo para a habitação jovem ou menos jovem mas a custos controlados e depois daquilo que são os instrumentos de promoção da reabilitação e da regeneração do nosso tecido dos géneros históricos que podem ser recuperados por via de habitação jovem o que é que a câmara pensa que pode fazer para ajudar os jovens a fazer isto hoje hoje isto não existe diz isto aqui no programa passado hoje isto não existe nem existe da parte da câmara municipal e dos seus serviços nenhuma sensibilidade para o facto de estarmos a falar com pessoas que têm maior ou menor necessidade de terem sua primeira, segunda, terceira habitação rapidamente e andamos com processos dois, três, quatro meses a arrastar Antes de finalizarmos com Jorge Vecarias Carlos relativamente a esta questão da habitação jovem como é que o Bloco de Esquerda vê esta problemática no concelho? O concelho de Vila Franca é um dos concelhos que perde mais jovens em termos estatísticos fizemos essas contas porque aliás apareceram publicadas num jornal de referência que dizia que o concelho de Vila Franca é o quinto concelho de nível nacional que perde mais jovens e seguramente que a questão uma das questões fundamentais para isso é a questão da habitação nós neste momento vivemos uma crise de habitação terrível não é? por causa de várias questões nomeadamente a questão da da gentrificação da Lisboa e que as pessoas são empurradas para fora da capital e vêm para as periferias e portanto tornam se já tínhamos problemas de habitação se tínhamos poucos focos disponíveis para alugar até agora não temos nada e o que nós vemos o executivo a fazer é o que sempre fez que é promover novos lotimentos o que achamos profundamente errado porque estamos mais uma vez a empurrar as famílias e as pessoas e os jovens para se endividarem junto da banca e portanto nós não defendemos seguramente essa via achamos que o que se deve privilegiar é planos de reabilitação dos centros das cidades nós temos povos Vila Franca e Alhandra com muitos fogos de ruto e em ruínas e aí é que se deve fazer digamos aí é que se devem fazer os investimentos de habitação com base num plano obviamente que inclusive o governo tem dinheiro para isso nos próximos quatro anos o governo vai disponibilizar 700 milhões de euros para a construção e para a reabilitação urbana desde que o município tenha uma estratégia local de habitação aliás o bloco de esquerda bateu-se bastante por isso até por causa de até porque há habitação bastante precária no nosso concelho temos ainda pessoas a viver em bairros com a chamaria de barracas e nós começámos por aí e fomos dando fomos colocando questões ao executivo que era necessário aderirmos ao Primeiro Direito e termos uma estratégia local de habitação e ao fim de várias digamos questões sobre isso o executivo acedeu de facto que teríamos que ter essa estratégia local de habitação e que teríamos que iríamos recorrer ao Primeiro Direito e é evidente que uma parte desta reabilitação urbana tem que ser digamos colocada a custos controlados para jovens inclusive nós não queremos dar lições sobre esta problemática de habitação a ninguém mas de facto o projeto da Marinha é uma grande oportunidade para fazer isso e portanto nós não recebemos também lições de ninguém sobre a matéria e nós defendemos que deve haver ali uma componente habitacional precisamente para e uma vez que se trata de um grande projeto também de reabilitação urbana que deve ser para habitação jovem a custos controlados e para habitação universitária vamos avançar para também terminarmos ouvirmos o Jorge estamos mesmo com o tempo a finalizar Jorge Zacarias relativamente a estas demoras que foram referidas nos processos administrativos a Câmara tenciona rever esta carta municipal de habitação é uma prioridade para o Conselho e por outro lado também tentar perceber se relativamente à Marinha há alguma componente habitacional para jovens eu penso que o Presidente da Câmara Alberto Mesquita chegou a referir isso numa das reuniões que eventualmente parte daquela habitação poderia ser destinada aos jovens e com custos controlados que informação é que tem relativamente a esta matéria? Duas questões que me parecem importantes eu não irei fazer a volta ao mundo como o representante da CDU fez o meu libório mas já nos habitou um pouco a esse tipo de discurso não é a diferença entre ter política ou não ter política a diferença é entre a CDU e o PS a CDU quer um conjunto de questões completamente vazias e só que fazem sentido do ponto de vista daquilo que é o discurso político e o PS tem procurado intervir e tem intervido nesta questão da habitação então concretizando em primeiro lugar é importante olharmos para os bairros municipais e o trabalho que tem sido feito pela Câmara Municipal de Reabilitação de todos os bairros municipais no Conselho eu vou ser sintético em relação às diferentes questões que estão aqui a ser colocadas em relação à questão da habitação jovem há de facto uma preocupação do presidente e ele já referiu-se diversas vezes em reuniões de Câmara que a Câmara Municipal está internamente a trabalhar numa proposta que aparecerá com a brevidade possível sobre todas as questões que relacionam com a habitação jovem dizer que aqueles dois espaços em Vila Franca estão neste momento já em fase final da questão dos projetos de execução e depois irão ser candidatadas a um instrumento financeiro de reabilitação e reabilitação urbana o IFRU portanto há de facto um trabalho que está a ser desenvolvido internamente está a ser desenvolvido em Gambireto que estas demoras porque as coisas não é só estar lá dentro fazer um projeto fazer um concurso um procedimento na Câmara Municipal na administração pública é de facto uma coisa complicada é burocrático é um facto na última reunião de Câmara na Póvoa de Santeria o presidente falou também em relação à questão da dação de duas vivendas na organização da só da Póvoa que irão ser aplicadas em habitação jovem há um conjunto de terrenos expectantes que nós estamos também a trabalhar internamente nos preparar para podermos intervir e colocá-los no mercado ver as regras e criar um regulamento para estas questões da habitação jovem agora há de facto aqui um conjunto complicado que é o desenvolvimento de todo este trabalho que não é um trabalho fácil porque estamos a falar do urbanismo estamos a falar de facto de procedimentos que na administração pública são um pouco diferente daquilo que é com outros contextos e que dificultam muitas das vezes a celeridade das questões em relação a uma questão que foi calculada no último cheque de mate a Câmara Municipal está também internamente a adaptar um conjunto de novas medidas no sentido de podermos agilizar digamos assim o que se passa com o urbanismo iremos colocar em funcionamento com a brevedade possível o sistema de serviço no site da Câmara o portal de serviço ao cidadão no fundo as pessoas em casa poderão aceder colocar os projetos fazer tudo online e poder comunicar mais facilmente com a Câmara Municipal estamos também internamente a melhorar a comunicação entre serviços e a reforçar algumas das áreas porque de facto em virtude de alguma recuperação que existe do previsto económico há um acréscimo de trabalho há um acréscimo de projetos de investimentos que começam a estar previstos e a desenvolverem-se no Conselho que estamos a procurar dar resposta e estamos a dar resposta dentro de prazos que algumas das vezes não são aqueles que são os desejados mas que representam sempre um esforço muito grande por parte dos serviços em corresponder da melhor forma a estas questões em relação às questões que o bloco de esquerda tem colocado tem havido a parte do Sr. Presidente da Câmara de facto de sensibilidade para estas questões a prova disso é aquilo que também é aqui dito pelo Carlos Patrão portanto em relação à questão do primeiro direito e portanto iremos continuar a trabalhar neste pressuposto mas continuamos a trabalhar e agora o PDM a revisão do PDM dar-nos outro tipo de ferramentas para podermos continuar a intervir e para podermos continuar também a fazer um trabalho de reabilitação que eu gostava de convidar um Carlos Patrão a ir à Alhandra um dia deste podermos encontrar a Alhandra está de facto um conjunto de ruas antigas de Alhandra está de facto a mudar tudo completamente porque há um estudo forte de gente que não é da zona que não é daqui e que comprou portanto a habitação degradada para recuperar para a sua habitação ou para a venda e na zona antiga da Alhandra vê-se de facto muito trabalho nesta área e também portanto agora começa a aparecer em Vila Franca vou tentar mesmo ser muito breve tentar ser muito breve o representante do Partido Socialista falou tudo menos da realidade que é obrigado a conhecer que é a realidade do Conselho de Vila Franca de Xira porque é que ele não fala das mais de mil famílias que estão inscritas com o pedido de habitação social porque é que o Partido Socialista não fala de que durante mais de quatro anos rejeitou propostas do Partido Comunista Português da CDU de acionamento das garantias bancárias para a Malva Rosa no sentido de defender o direito à qualidade de vida e muitas das vezes quando colocavamos esta questão o Partido Socialista dizia que se tomássemos essa medida estávamos a prejudicar a situação financeira do promotor imobiliário passados estes anos todos e não obstante já o acionamento das garantias bancárias as infraestruturas ainda não estão construídas por incompetência e opção deste partido porque é que o representante do Partido Socialista não falou aqui que os seus representantes na Câmara Municipal apesar de já serem de sido confrontados por duas vezes consecutivas na Castanheira de Ribatejo e mais recentemente em Vila Franca de Xira sobre se existem ou não garantias bancárias para a Quinta dos Anjos não sabem responder sobre esta matéria porque é que o Partido Socialista não responde por exemplo o que é que vai fazer com o litígio em obrigo do empreendimento que aprovou na nova Vila Franca em que a Etar quer da Alverca quer de Vila Franca de Xira estão construídos sob compromissos imobiliários isto é dar a volta ao mundo seguramente não é porque podemos falar de tudo aqui o que o Partido Socialista quiser falar podemos falar de tudo aqui o que o Partido Socialista quiser falar agora tem que haver honestidade tem mesmo que haver honestidade sou pena devemos parar aqui de seriedade seriedade toda mas com a rigor e aqui o que o Partido Socialista nos habitua é falta de rigor falta de rigor claro uma unidade diversificada para atividades económicas com muitas atividades económicas